Eu vou direto para as ruas de Três Lagos com o meu amigo Alfredo Neto, com mais ocorrências policiais. Alfredo, tá contigo. Olá, Israel. Novamente vamos falar aí do setor policial. Ontem, Corpo de Bombeiros e SAMU foram chamados para comparecer na MS-320, aonde uma família passou momentos de sufoco após o pneu de uma picape Pajero estourar e esse carro perder o controle e capotar as margens da rodovia. Por volta de 13 horas e 30 minutos, o Corpo de Bombeiros e o SAMU foram chamados para comparecer na MS-320. No local, a picape já estava fora da pista, os ocupantes do carro estavam fora do veículo, estavam todos conscientes e orientados com escoriações leves e a motorista do veículo foi imobilizada, ela estava consciente e orientada, mas reclamava de algumas dores, estava com algumas escoriações. Foi colocada na prancha rígida e transportada pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital Auxiliador, aonde passou por exames. Algumas dos ocupantes também passaram por atendimentos prévios no local e acabaram recebendo os cuidados médicos, mas não precisaram da intervenção, já que os ferimentos eram leves. Para os militares do 5º GBM que registraram a ocorrência na DEPAC, eles relataram que eles vinham no sentido Veracruz, Teres Lagoas, quando a picape teve um dos pneus traseiros do lado direito estourado. Sem controle, a condutora não conseguiu manter o veículo na pista, acabou indo, atravessando a pista, por sorte, não vinha ninguém no sentido contrário, o carro caiu no barranco e as vítimas acabaram tendo aí essas escoriações. Depois do capotamento, as vítimas saíram do veículo para evitar que o carro pegasse fogo com elas dentro e esperaram pelo resgate até o momento que foi intervido pelo Corpo de Bombeiros e também pelo SAMU e essas pessoas atendidas. O caso foi registrado como acidente de trânsito e será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil, que a delegacia é responsível pelas áreas para que possa ser apurada e também a família possa receber o laudo e assim entrar com ação a uma seguradora ou algo parecido para ser ressarcido por conta desse acidente registrado no início da tarde de ontem, Israel. Legenda Adriana Zanotto